Querido padre Gilmar, querida comunidade, queridos telespectadores do canal da família, quando aqui a gente tem a oportunidade de comer do pão do céu, da palavra, mas também do Cristo, fazendo essa experiência de caminhar com José, com a sua devoção, é fazer a experiência de ouvir, até com os nossos sonhos, a palavra de Deus e a sua vontade. É de fato, como diz o judeu, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então não pode ter cabeça fechada à novidade de Deus, não pode haver coração fechado para a novidade de Deus, não pode haver propósito fechado à mudança de vida. Nós vivemos, desde o primeiro domingo da celebração da Páscoa na ressurreição do nosso Senhor, uma grande dinâmica de preparação para tudo aquilo que virá em Pentecostes. Quarenta dias e outros quarenta dias estamos com o Senhor aprendendo a ser comunidade, a viver o nosso batismo com propriedade, para seguirmos. E hoje o Senhor é demasiadamente duro na liturgia, porque Ele vai mostrar um dos homens, cujo rosto resplandece como um anjo e é o primeiro mártire da igreja. E o martírio, essa palavra grega que quer dizer testemunho, nos pede que envolvemos, que possamos envolver nossa vida toda com o projeto de Deus. Mas por vezes a gente se confunde. Deus, quando fala, me dê e me ame em primeiro lugar, acima de todas as coisas, Ele não está colocando todas as coisas em segundo lugar, mas Ele está pedindo que em cada coisa Ele esteja primícia, cada coisa Ele esteja em primeiro lugar. E o bom José fez isso, coloca em primeiro lugar os sonhos de Deus, nega-se a si mesmo e transforma o amor marital em Maria, como um amor muito mais puro que o de um irmão, um amor de cuidado, um amor de guerreiro que nasce para defender a sua amada e a preserva a imaculada. E é nessa dimensão de ouvir a palavra de Deus e muitas vezes negar a nossa própria vontade que Jesus está ensinando, porque Jesus está realizando milagres. Jesus está realizando milagres em forma de sinais, porque sinais são necessários para convencer o nosso coração. Mas esses sinais não podem ser sempre pedidos, porque senão nós vamos em torno e atrás dos sinais e esquecemos de ir atrás de Cristo. Por isso que progredir na lei do Senhor, de fato não é fazer uma experiência extraordinária, como muitas vezes a gente faz de receber o milagre e uma benção. Progredir na lei do Senhor é justamente receber como filho esta herança que é a eternidade e que por vezes vai ser marcada nessa vida de algumas cruzes, de algumas limitações. Porque quantos foram esses trinta mil que recebendo o alimento de forma milagrosa não esqueceram o Senhor? Quantos foram aqueles milhares de cegos, coxos, quantos foram aqueles que sendo curados da sua lepra, de modo mágico, da sua cegueira, da sua mudez, foram os que condenaram Jesus? Foram os que preferiram Barrabás? E quantos daqueles silenciados na sua vontade, como Maria? Silenciados na sua vontade e nos seus desejos, como José? Recebem hoje o penhor e a glória de Deus pela sabedoria de terem vivido a renúncia em favor de algo maior. e o seu rosto e os seus rostos resplandecem como o rosto dos anjos, entre os anjos. Então aqui jamais eu seria sádico e dizer, não vamos mais pedir, vamos de fato aceitar todos os desígnios de Deus na nossa vida. Se assim fosse, não seríamos filhos, porque o filho, toda mãe sabe que também aprendeu a pedir. Mas hoje, a gente pede com consciência, pede como Jesus pede na cruz, afasta de mim, mas seja feita sobretudo a tua vontade. E é assim que nós crescemos na lei do Senhor. Porque crescer na lei do Senhor é mergulhar nas maravilhas de Deus, compreendendo que muitas vezes nós nem somos dignos dela. Embora a gente sempre as peça. Eu peço todos os dias e eu confesso hoje para vocês que eu vivi um problema há 12 anos. e aqui, Padre Gilmar, no dia 18 de março desse ano, eu havia esquecido de trazer o remédio naquela noite. Porque eu vim no bate e volta para celebrar aqui e no outro dia teria que estar em São José do Rio Preto. Naquele dia eu estava preocupado. Uma das minhas preocupações na missa do dia 18 é aqui, era justamente não ter trazido o remédio. Porque à medida que eu não tomo, era um probiótico, eu tenho fortes diarreias, e eu tive e tomava esse probiótico há 12 anos. Eu falei assim, mas eu já vi tanta coisa acontecer por intercessão de São José, que eu acho que eu devia pedir um pouco. E na próxima vez que eu for à paróquia de São José, lá no Ipiranga, e oportunamente, a gente marcou meio que semana passada essa missa, eu vou contar o meu testemunho do dia 18 de março. 12 anos tendo que tomar probiótico todas as noites para não passar o dia com diarreia no banheiro. Foi a única vez que eu esqueci na vida, nesses 12 anos, de levar o probiótico. Não trouxe. Quando eu cheguei no hotel, eu falei, Jesus, pela intercessão de São José, me ajuda. Porque lá na missa eu pensei, vou pedir, não vou pedir, será que peço? E aí, quando eu fui, estar bem perto da imagem de São José, eu disse sim, São José, eu sei que o senhor deve ter uma demanda grande, está todo mundo aí pedindo, e eu vivo pedindo para os outros, mas eu esqueci o meu remédio. E é manipulado, eu não vou dar conta de resolver ele nessa noite, não vou pedir que ele apareça dentro da minha mala, não. Mas se der, o senhor conversa aí com Maria, e vai lá pertinho de Jesus e fala assim, deixa esse padre em paz, esquece esse problema, e desde o dia 18 de março de 2024, este cara que usou 12 anos, esse medicamento, para segurar aí o seu intestino, não precisa mais usá-lo. E agora eu dei um testemunho de cagão, na frente do Brasil inteiro. Mas, que foi, é para rir mesmo, é para rir, é isso mesmo. Eu nem pensei nisso, mas é porque eu, de fato, eu ia falar. Amados, é assim, é assim. E olha que de fato, eu nunca havia pedido nesses 12 anos, porque eu de fato peço muito pouco por mim, e peço muito pelos filhos e filhas, e por todos e todas. Então, eu queria nessa noite, trazer esse testemunho, e dizer assim, como José, como Maria, como Estevão, quando a gente faz a vontade de Deus, em tudo na nossa vida, e coloca Deus como primícias, o nosso rosto resplandece com a sua luz, e quando o milagre precisa acontecer, de fato, como um sinal, eu, de novo, eu passar vergonha, em frente do Brasil inteiro, para testemunhar isso, de fato, ele acontece. Mas que a gente possa, como lindamente cantou a salmista, fazer crescer, e crescer na lei do Senhor, e na lei do Senhor, ir progredindo. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.